Oi pessoal, neste tutorial eu quero mostrar para vocês como que a gente pode utilizar as ferramentas do PowerPoint para produzir uma videoaula. A grande vantagem de se utilizar o PowerPoint na geração de videoaulas é que não há nenhum tipo de necessidade de a gente instalar ou utilizar um software adicional. Nós vamos utilizar as próprias ferramentas do Microsoft PowerPoint. Então, para iniciar a gravação da sua videoaula, se pressupõe que você já tenha elaborado os seus slides da sua aula e você pode utilizar os recursos visuais que você julgar necessário, como vídeos, animações, esquemas, enfim, todos os recursos pedagógicos que você queira utilizar na sua videoaula. Então, aqui na parte, na janela do PowerPoint, você vai abrir a sua apresentação de slides e para iniciar a gravação, no menu superior você vai vir na opção Apresentação de Slides. Então, aqui no menu Apresentação de Slides, a gente tem a opção de Gravar a Apresentação de Slides. E há duas opções, tanto de iniciar a gravação do começo da sua apresentação de slides, ou então de iniciar a gravação pelo slide atual, caso você deseja começar, então, a sua videoaula de algum slide específico que não seja o primeiro da sua apresentação. Então, aqui nesta videoaula, eu vou iniciar a partir da gravação do slide de início, do começo. Quando eu clicar nesta opção, então, vai aparecer aqui uma caixa de diálogo, onde duas opções já vão vir pré-selecionadas. A primeira diz respeito que o tempo de slide e animação vão ficar disponíveis para você visualizar durante a gravação. E a segunda diz respeito que a narração, tinta e apontadora laser serão gravados na sua apresentação. A narração é uma questão bem intuitiva, né? A gente vai fazer uma videoaula narrada, onde você vai fazer a explicação dos conteúdos a partir da captura do áudio. Então, essa opção tem que estar habilitada. E as opções de tinta e apontador laser, ela é interessante quando você está utilizando, por exemplo, algum pointer, uma mesa digitalizadora, onde você pode fazer anotações ou fazer algum destaque utilizando alguma ferramenta à mão livre. Então, deixado selecionadas essas duas opções, eu vou clicar em iniciar gravação. A partir do momento que a sua gravação inicia, a sua apresentação de PowerPoint vem para o modo apresentador. Aqui no canto superior esquerdo, então, eu tenho a visualização do tempo da gravação. Eu tenho um botão aqui de pausar gravação e de próximo para avançar os slides. Eu não necessariamente preciso utilizar este botão de próximo. Eu posso avançar os slides utilizando o mouse ou a própria seta direcional do teclado. Uma coisa que é importante deixar destacado é que o PowerPoint vai fazer a captura de áudio e vai vincular esta captura de áudio para cada slide específico. Então, o PowerPoint não vai fazer a gravação do áudio durante a transição de slides. Então, no momento que você for avançar de slides, certifique-se que você faça uma pausa da sua explicação. Porque caso você esteja falando durante a transição, a sua fala não será capturada. Então, você vai ter uma falha de gravação. Então, aqui a gente pode avançar. Eu tenho aqui uma aula qualquer, só para exemplificar. Então, você pode fazer uma parte introdutória. Faz uma pausa. E avançou o slide. Então, esta pausa é importante até para o aluno entender a transição do slide e também para que você não tenha nenhum problema na captura do seu áudio. Então, você pode avançar e fazer a sua aula exatamente como você faria presencialmente, fazendo todas as explicações necessárias em cada slide. Certificando sempre-se de fazer uma pausa no início e no fim de cada transição. Então, aqui eu avancei mais uma vez o slide, só para exemplificar como deve ser a pausa. E esta pausa, novamente, é bastante importante. Finalizada a sua aula, que você já avançou por todos os conteúdos e você quer finalizar a sua gravação, você deve clicar com o botão direito do seu mouse, com o cursor, e vir aqui na opção de finalizar a apresentação. Pronto. Finalizada a apresentação, agora em cada slide aqui, você vai conseguir enxergar um ícone de áudio que vai aparecer aqui. Em cada slide que eu tive uma narrativa, aparece então aqui um ícone, uma ferramenta de áudio, onde você pode revisar o conteúdo que foi gravado em cada slide. Note que nos slides que eu não fiz a gravação, essa ferramenta não fica habilitada. Então, eu consigo visualizar onde eu tive narrativa e onde eu não tive. Então, você pode fazer essa edição. Vamos supor que você fez a gravação da sua videoaula e aqui no segundo slide eu esqueci de passar alguma informação importante, ou eu me equivoquei, enfim, eu quero regravar somente as informações desse slide, sem causar nenhum prejuízo para o resto que já foi gravado. Isso é bastante importante porque vai evitar depois que você tenha necessidade de fazer algum tipo de edição da sua videoaula. Então, para fazer a alteração de algum conteúdo de áudio que foi gravado em um slide específico, isso pode ser em um ou mais slides, você vá até o slide que você deseja fazer a alteração, como aqui, por exemplo, eu quero alterar o áudio do slide 2, venho na opção gravar a apresentação de slides, e agora eu venho na opção de limpar. Aqui na opção de limpar, então, eu tenho que limpar a narração do slide atual. Quando eu clico nesta opção, note que aquele cursor, aquele ícone de áudio, ele sumiu desse slide, e todo o áudio que foi capturado na minha gravação referente a esse slide foi apagado. Então, agora eu posso fazer a gravação da narrativa novamente a esse slide. Venho de novo aqui na opção gravar a apresentação de slides, só que agora eu vou vir na opção de iniciar a gravação pelo slide atual. Novamente vai aparecer a caixa de diálogo, deixo habilitadas as duas opções, e clico em iniciar gravação. O modo de apresentação vai ser posto para mim na tela, e eu então vou fazer a gravação somente do slide que eu quero fazer a alteração. Então, aqui eu posso retomar com a explicação como fazendo as alterações necessárias. Finalizou, então, desse slide, clico com o botão direito do mouse e venho em finalizar a apresentação. Pronto. Aquele ícone de áudio voltou para esse meu slide, agora eu tenho um novo arquivo de áudio que foi capturado e vinculado a esse slide, sem prejuízo para os demais. Então, esta é uma vantagem, que a gente consegue fazer correções, alterações, sem causar nenhum tipo de prejuízo para os slides que vêm antes ou após. Então, finalizado essa captura de áudio, a gente está pronto para gerar o arquivo de vídeo. Então, para criar um arquivo de vídeo, eu venho aqui na função de arquivo, e clico em exportar. No menu de exportação, então, eu vou clicar em criar vídeo. Então, aqui eu tenho algumas possibilidades de alteração nas propriedades, para criar um vídeo. A mais importante é a qualidade da apresentação. Eu posso salvar em uma qualidade boa, em uma qualidade intermediária e em baixa qualidade. É importante que você, sempre que possível, salve na tua qualidade de apresentação, em uma qualidade boa. Porque se você gravar em uma qualidade inferior, a essa aqui que é um pouco melhor, se você utilizar recursos visuais que não são muito grandes, ou que tem uma resolução, uma baixa qualidade, os alunos vão ter dificuldades para ler, para identificar os recursos visuais que estejam nos slides. Então, é importante gravar com uma boa qualidade de apresentação. Então, selecionei a qualidade e clico em criar vídeo. Vai abrir uma caixa de diálogo, onde você pode selecionar uma pasta dentro do seu computador para salvar a sua videoaula. O arquivo padrão de que a sua videoaula vai ser gerada é em MP4. E você pode colocar aqui um nome qualquer para essa sua videoaula. e clique em salvar. Este processo de geração da videoaula a partir do PowerPoint, ele demora um pouco para criar o arquivo de vídeo. Você pode acompanhar a criação do arquivo de vídeo aqui por essa barra inferior. Então, aqui eu vou conseguir enxergar a evolução da criação desta videoaula. E isso pode demorar alguns minutos, a depender da quantidade de material que você gravou, e também da qualidade do vídeo que você quer. Como a gente selecionou ali um vídeo com uma alta qualidade, vai demorar alguns minutos, então, para que essa criação do vídeo seja executada. Quando finalizar a criação do seu vídeo, então, aqui na parte inferior do PowerPoint, vai sumir aquela informação de criar arquivo de vídeo, então, isso vai ser um indicativo que o seu vídeo já foi gerado. E para visualizar como ficou a sua videoaula, basta ir na pasta que você indicou para salvamento e abrir o arquivo do vídeo. Então, você pode fazer a revisão da sua videoaula e assim por diante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho